Saraval, fonte de fumação, salve! Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Estou incensando, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Estou incensando, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Estou incenso, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Estou incenso, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá A fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá